Irmãos, quantas pessoas partem deste mundo todos os momentos, todos os minutos, todos os segundos tem pessoas descendo a sepultura e nós não sabemos qual é o nosso momento qual é o momento em que o Senhor virá para nós nós não sabemos qual é o momento em que o Senhor nos recolhe a nós ou Ele recolhe a sua igreja nesta terra então o Senhor nos diz nesta noite, buscaia o Senhor buscaia o Senhor mas irmãos, o Senhor quer falar nesta noite conosco sobre dois tipos de pessoas o Senhor me leva a dizer nesta noite o Senhor está falando conosco que estamos aqui nesta noite mas Ele também fala com aqueles que ainda não tomaram a decisão de servir a este Senhor, de ser filho deste Deus porque hoje a Palavra de Deus diz assim que aqueles que estão lá no mundo eles são considerados criaturas de Deus é ou não é? é assim ou não é que a Palavra de Deus diz? quando nós estamos lá fora no mundo que ainda não viemos para a presença de Deus a Palavra nos ensina dizendo assim que nós somos criaturas de Deus nós somos criados por Deus mas a partir do momento que nós ouvimos a Palavra do Senhor damos crédito a esta Palavra e levantamos a nossa mão e abrimos o nosso coração e dizemos eu aceito a este Senhor entra Jesus no meu coração e faz morada aí nós estamos considerados filhos de Deus filhos do Deus vivo temos parte na herança com Cristo porque somos filhos do mesmo Pai aleluias então esta Palavra desta noite fala com aqueles que ainda não decidiram e fala conosco irmãos, aqui no livro de Isaías capítulo 29 vem a Palavra de Deus a dizer que ele estava ainda meditando que diz assim capítulo 29, versículo 13 porque o Senhor disse pois que este povo se aproxima de mim e com a bota e com os lábios me honra mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído aleluias esta Palavra esta Palavra é para mim ela é para você ela serve de exemplo para nós para que nós tenhamos o nosso coração sempre em servidão a Deus na palavra cheia sempre buscando a Deus porque irmãos dentro da igreja há muitas pessoas ímpias mas irmã que Palavra é esta que você está dizendo dentro da igreja pode ter ímpio pode quando Jesus caminhava na terra aprendendo o Evangelho havia muitas pessoas nasceram ao redor era uma multidão muito grande todos nós conhecemos a Palavra do Senhor que diz isso mas todos estavam ali em certidão a Ele por amar a Ele por querer aprender o caminho que leva para o céu nem todos nem todos estavam ali porque amavam ouvir aquela Palavra porque tinham desejo ouvir a Palavra porque tinham desejo conhecer o caminho que leva para o céu mas eles seguiam para simplesmente ver o que estava acontecendo para criticar para sair falando algo aleluias e o Senhor esta noite quer falar conosco que é tempo de buscar verdadeiramente a Ele Ele não quer uma busca da boca para fora Ele não quer uma busca momentânea Ele não quer algo que é somente aqui dentro da igreja mas quando saímos para a porta fora esquecemos tudo aleluias o Senhor quer uma busca fiel verdadeira o Senhor quer preparar nós irmãos para o arrebatamento da igreja o arrebatamento da igreja é algo certo é algo eminente que está para acontecer infelizmente